Vamos começar mais um dia em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, porque toda a honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, nos protegendo, nos abençoando, e sempre estando pedindo para aqueles que é mais necessitado. Hoje uma oração forte contra bruxaria e feitiçaria. São Cipriano, que ele, pela graça divina, convertestes a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, pois que possuístes o mais alto segredo da magia, construí agora um refúgio para mim contra meus inimigos e suas ações. Então São Cipriano converteu-se a Jesus, e ele, e Santa Justina, que intercedei nós por eles, porque eles têm o poder da magia. Tantas pessoas hoje passam pelas escruziadas, pelos caminhos, então vamos pedir que ele e São Cipriano e Santa Justina possam passar e desmanchar tudo o que tiver, as beiradas dos caminhos, desencruziadas, e que São Cipriano possa estar sempre presente, junto conosco, quando o meu amigo se faz amigo, mas na verdade ele é um inimigo. E isso é só Deus, São Cipriano, a Jesus tem o poder para saber quem que é o amigo e quem que é o inimigo. Nós não sabemos, às vezes a gente estamos lidando com a pessoa, mas a pessoa não é aquilo que se diz ser, mas Deus sabe quem é. Então, amigo, que pense bem o que faz, porque você colocando uma pedra no caminho, de uma pessoa achando que você vai ser feliz, e que o outro não, você está enganado, porque Deus não julga ninguém, quem julga é nós mesmos. Se eu ponho uma pedra no caminho de uma pessoa, eu vou ser feliz agora, mas amanhã a pedra vai estar lá, e duas no meu caminho para me esperar. Então, eu posso dizer que Jesus está me castigando? Não posso, porque ele não castiga, você mesmo é que castiga você. Então, é isso que eu quero pedir para todos os meus irmãos, antes de fazer um mal para alguém, pense uma, dez, vinte, trinta, cem vezes antes de fazer. Porque o Senhor Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, ele ver tudo. Anular é as obras do maligno, fruto do ódio, do trabalho, e o coração epidemido, tenha feito o que venha contra minhas pessoas e contra minha casa. Então, que São Cipriano possa vir trabalhar junto conosco, nessa caminhada de nossa vida, que o maligno não possa se atravessar na minha frente, o fruto do ódio, que nunca possa estar na minha frente, nem na minha casa, nem nas minhas hortas, aonde tem muro dentro da minha casa. Ele só pertence fora, porque eu sempre digo na minha casa, a minha casa pertence a Deus, Jesus e Maria, santos e anjos de Deus, que o inimigo não tem morado aqui na minha casa. E isso eu sempre digo. E isso é uma reflexão para todos também. Vocês vão ver como é outra coisa. A casa começa a ter uma vibração melhor, tudo começa a melhorar. Como estamos fazendo a oração, venho fazer contra a minha esposa e contra a minha casa. Quantos casamentos estão destruídos? Quantos namorados se fizeram? Então, tem pessoas que perguntam, mas aquele casal viveu tanto tempo, por que hoje eles estão largados? Ninguém sabe o que está por trás. Isto é Deus, é Jesus, São Cipriano, Santa Justina, Maria Santíssima, que possam, tem que estar intercedendo por ela, porque por trás daquilo você não sabe o que está acontecendo. Então, vamos pedir a Deus em todo momento. Vamos estar sempre revestidos no amor dEle, para que isto não venha a acontecer na nossa família e ninguém de nós. com a permissão do Altíssimo Senhor Deus, Deus, atendei as minhas preces e vinde em meu socorro, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Então, vamos pedir a Deus que interceda por nós, que interceda para a nossa família, que interceda para os doentes hoje que estão encamados em casa, nos hospitais, para as crianças, os órfãos, que possam vir um casal para adotar os velhinhos que estão no asilo, sentindo a falta dos seus entes queridos, que deixou no asilo, as pessoas que estão hoje debaixo da ponte, que não tem o seu teto, mas que estão debaixo da ponte sem comida. Vamos pensar nos pequeninos, vamos pensar nas crianças. Quantas crianças hoje é maltratada, estrupada? Oh, meu Deus, que abençoe as crianças também, São Cipriano e Santa Justina, que vá em cada lar, em cada pessoa, em cada coração, em cada cruzinhada, em todos os maus feitos, que possa se desfazer tudo, vamos viver um ano, o tempo melhor que essa vida é tão passageira. Nós mesmo sabemos quantas pessoas que morreram do Covid, quantas pessoas que morreram do Covid. Se eu não perdi um da minha família, mas eu conheço dez que morreram, dez amigos que se foram. Então é isso, você vê como a vida é rápida demais. Ela é muito rápida, para ter tanta crueldade, para ter tanta maldade, meu Deus. Então vamos interceder a São Cipriano, contra feitiço, bruxaria, todos os maus feitos, e Santa Justina, em nome de Deus, e Nossa Mãe Maria Santíssima, São José, que possa estar sempre nos protegendo. Essa foi uma oração, uma reflexão da vida nossa, que estamos vivendo, e no poder de Deus, porque toda a honra e glória é de nosso Deus.